Essa nutrição é muito boa e recomendo muito vocês fazerem em casa E é super simples, super fácil Não precisa daquela coisa muito cara pra você ter um resultado bom Então eu indico muito vocês começarem a fazer receitas caseiras pro seu cabelo Não só pra cabelo, mas pra rosto, pra cor, pra unha, entendeu? Porque se você não tem um cabelo bom, se você não tem isso e fala que é um ponto de dinheiro, gente Porque vocês não pesquisaram profundamente Pesquise no Youtube, que no Youtube tem várias dicas, tem várias receitas caseiras Que é super fácil de vocês fazerem Eu quero que vocês olhem como está meu cabelo Todo opaco, nem tem brilho, né gente? E lembrando que tem que ser com o cabelo seco ou úmido Não com o cabelo molhado, que é produto Prunetra Mais Serve basicamente como pré-xampu, né? Então, a gente vai estar utilizando um creme de leite Um azeite E um creme de sua preferência É só apenas esses três itens que a gente vai estar utilizando Pra poder fazer a nossa nutrição no cabelo Vamos lá Você esmera de acordo com o seu cabelo O tanto que você vê que dá pra você aplicar Eu fiz a medida na colher Pra poder medir certo Por isso que eu utilizei a colher E depois eu vim com essa espátula aqui de madeira, né? Porque todo mundo sabe, óbvio, que não pode ser utilizado Produto de metal Isso altera o produto Olha só Fica nessa consistência aqui Ele fica mais durinho Como meu cabelo não é grande, né? Ele é nem médio, não sei Ele é um curto, um curto médio Digamos assim Eu utilizei uma colher de creme de leite E uma colher de azeite E uma colher, pode dizer, né? De creme Porque dá a quantidade pra mim Que é a quantidade que eu utilizo Então você que tem um cabelo maior Você dobra Ou você faz do jeito que você preferir Lembrando, isso é uma dica Não é errar Façam isso, gente Isso é o que eu faço no meu cabelo Então se vocês quiserem aderir Fica a critério seus, né? Então bora lá aplicar Eu só prendo aqui assim, ó Eu não divido com quatro partes e tal E venho pegando Mexinhas E venho aplicando o produto Tá vendo? Não importa se o cabelo estiver embarassado, gente Eu já cansei de quebrar meu cabelo Mesmo sendo com pente grande Das boca grande Tentando desembarassar cabelo Pra poder aplicar creme E isso aí é quebrando o cabelo Aí Ultimamente eu só tô aplicando a máscara Com ele embarassado mesmo Porque depois que você lavar Ele se desembarassa sozinho Então não tem necessidade Aí é basicamente isso, gente Você vai aplicando e massageando Aplicando e massageando Aplicando e massageando Tá bom? Eu aplico assim mesmo Eu aplico na raiz mesmo Porque o meu cabelo é seco Se o cabelo que é oleoso Não passe Também nem é indicado Depois que eu aplico nele todo Eu faço ainda mais uma massagem Nas pontas, né? Ter aquelas pontas duplas Aquele frio, né? Que o cabelo tem Aí agora É só a gente Esperar Uns 40 minutos 30 Depois lavar ele Normal Depois a gente lava Nossa Depois a gente lava ele Com Shampoo Condicionador Eu gravei alguns vídeos aqui E vou mostrar pra vocês O resultado Da nutrição Olha só Tipo O seu cabelo O meu cabelo tem muito frio Ainda aqui em cima E sumiu bastante do frio Então eu aconselho muito Vocês fazerem Deixa o cabelo tipo Baixinho, sabe? Que dá uma tirada Dá uma quebrada no frio Então eu recomendo muito Vocês fazerem Esse resultado do meu cabelo Você pode ver que ele tá com brilhinho Olha Mas sem contar que ele fica Super soltinho, né? Tá vendo? Então, gente Use e recomendo Façam Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou não deixe de dar seu like Curte, comente Compartilhe o vídeo Um grande beijo pra vocês E até o próximo Tchau